Finalmente estamos de volta meus amigos E com direito a uma série que vocês me pedem todo santo dia Mas... Antes eu quero deixar um recado especial pra você E assim como eu, está sempre tentando superar muitos desafios Pra no final gritar aquele Saluda! Quero apresentar mais uma vez pra vocês a UNITAFACULDADE Uma instituição com uma proposta de ensino que foge da mesmice Desses cursos mais genéricos que canais de Minecraft Que tanto vemos por aí Que se preocupa com o processo de transformação profissional e pessoal do aluno E não o trata apenas como um NPC aleatório Sempre focada em futuro, tendências e inovação A UNITA vai te transformar em um verdadeiro jogador caiso-asiático Pronto pra enfrentar esse tão difícil mercado de trabalho Ficou curioso? Então não perde tempo! Clique no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo a UNITAFACULDADE E aí galera, tudo bem? Eu sou o Furious Bytroll me pediu pra fazer esse desafio Que na real eu já tinha feito antes Só que deu um problema no áudio E eu fiquei de fazer já tem um tempo Pra quem não me conhece, eu sou o Speedrunner Tenho um canal no YouTube Mas eu tenho principalmente um canal na Twitch Que é onde eu faço minhas streams Que é twitch.tv barra Furious Galera, pera só um pouquinho Deixa eu atrapalhar aqui esse desafio from hell Mas eu preciso introduzir o Furious a vocês Ele que além de mito É humilde e não explicou o que ele faz da vida E as coisas que ele já ganhou Além de ser muito meu amigo E um ótimo jogador de Super Mario Ele é simplesmente o recordista mundial De Super Mario World Com zero saídas Pra quem não sabe Ele recentemente bateu esse recorde Fechando o Super Mario World em incríveis 1 minuto e 13 segundos Vocês fazem ideia do quão impossível e difícil é isso? Já não bastasse isso Ele ganhou o reconhecimento do Guinness Book E ganhou aí essa folhinha, esse papelzinho Falando que ele é sim, oficialmente O recordista mundial Agora que vocês tem noção de quem é o Furious Vocês já imaginam o quão especial vai ser esse desafio from hell Um grande desafio, além de um amigo meu A um recordista mundial Então se segurem aí Que fortes emoções os aguardam E vamos voltar aí ao vídeo Desculpe Furious, eu tive que te interromper Você é muito humilde E você não explicou Todos esses meme makers especiais Que tem que ser falado aqui, beleza? Então vamos lá, volta pro vídeo Eu vou tentar usar aqui algumas técnicas de speedrun Pra ver se eu consigo ir o mais longe possível Esse desafio dele eu posso usar save state Sem problema nenhum E eu tenho 30 minutos pra ir até onde eu puder Vamos ver o que vai dar, né? Bem-vindo ao desafio from hell Preparado para tomar muito no brioco? Que o poder do xalabaias esteja com você Exclamação Olha assim, espero, cara Mas eu não dei muito rage aqui Primeira fase é tranquila Só que não Eu vou tentar usar o menos possível de save state Tipo, gravar no caso, né? Quero tentar passar a maior parte possível Pra depois salvar Até porque eu não quero salvar morrendo também Que é muito ruim Né, Pai Troll? Eu sei que você sabe disso Eu quero usar essa bala aqui Não, essa bala não Só essa aqui É, quase deu Um, dois, tá Agora vai, acho Xalabaias Nossa, deu muito na estica Aqui eu desenvolvi uma técnica De botar a tela pro lado aqui Que ajuda um pouco Não Ok Aqui tem que esperar esse Chuck Ficar com a mão pra baixo Pra dar um pulo E... Pra eu poder passar por baixo dele Então, quando ele pegar a mãozinha pra baixo É que ele vai conseguir pular Tipo... Agora Nice De primeira Agora eu volto a tela pra cá Porque eu preciso dar de bala desse lado Pra... Pra subir ali Ok, nice Bom, aqui eu fiz uma técnica De ficar abaixado Pular Nos Mom Mentos Certos Nossa, de primeira, véi Puta que pariu Nice demais, véi Ok Tem que spawnar esses Chucks aqui Essa é a pior parte Que muita gente fica trancada E tem motivo Porque precisa de timing E eu sou péssimo com timing Pra só falar bem a verdade Acho que vai Eu não consegui achar uma técnica melhor pra isso Uma estratégia pra fazer isso aqui mais fácil É muito ruim, cara Sinceramente Vocês não tão ouvindo A musiquinha de morte Porque eu alterei só isso No jogo Porque eu tô jogando diretamente No Super Nintendo E tem o Save State Do próprio Flash Card Que eu uso pra Botar a Home Hack modificada Nossa, que chato, cara Eu não quero perder muito tempo aqui Aê, nice Agora sim É, preciso de dois Torpedos aqui Dois balas Ok Aquele espaço de um Tile É complicado Nice Aqui Faço assim Boto aqui Espera a bala passar no fora da tela Faço isso Já pegando um momento Melhor E chegou Final Com cinco minutos Eu passei a primeira fase já Usando essas técnicas que eu desenvolvi Praticando Eu levei um pouco mais de tempo Mas vamos ver onde é que a gente consegue chegar nessa fase aqui Eu não consegui Eu tenho que fazer A primeira coisa O que eu tenho que fazer aqui É dar dois pulos Bem rápido Pegar o primeiro ciclo dessa parada bugada Porque esse jogo Vamos contar que essa runhack é uma desgraça Não só na dificuldade Mas sim no design Porque meu Deus do céu, né, cara Pra quem não conhece Essa runhack Ela é Ties Only Inclusive, não é à toa que a gente tá usando o save state Pra poder passar as paradas É impossível um ser humano passar Zerar Ou pelo menos passar algumas faras A primeira eu acho que é possível sem save state Se treinar bastante Mas essa aqui Eu vou ser bem sério Essa aqui é bem complicada Até com save state Cara, pegar o primeiro ciclo aqui É dolorido Tem que dar dois pulos Frame perfect Praticamente Porque Eu não falo frame perfect Porque Frame perfect Ou seja, você tá no primeiro frame Porque O pulo do Super Mario World Se tu apertar o botão Antes de chegar no chão Ele vai considerar o pulo E vai pular Mas é uma janela De frames bem pequena Vivendo e aprendendo com Furioso Ensinando como é que funciona o jogo Eu sei que todo mundo tá querendo ver aqui o da rede Mas eu sou bem Apesar do meu nickname ser Furioso De Furioso, né Eu sou bem calmo É bem difícil Da rede Ah, rapaz Rede forchado Pitron faz Quegege Tá, tô começando a ficar um pouco Puto da cara aqui Eu tô de vez em quando Eu tô olhando pra gravação ali Pra ver se minha câmera não buga Porque a minha câmera buga também Ai meu Deus do céu, véi Eu só quero pegar o primeiro ciclo Se não Eu vou tentar aqui algumas Opa Nice Vamos ver o que vai dar agora Acho que não vou dar save state aqui pra frente Só quando eu subir na plataforma lá Tem que ser um pouco de leve Caramba, véi A coisa mais difícil aqui é pegar o ciclo aqui de Como é que eu vou descer desse aqui, véi Se já começou a girar Talvez resolva Aqui é difícil Porque o Mario tá com um pouco de velocidade Eu tenho que Meio que parar ele E dar um pulo Dá um tapinha Por isso que eu falo que essa parte aqui Essa fase é complicada Porque tem muita parada que tem que fazer Que são bem difíceis de fazer Essa aqui, por exemplo, é bem chata de fazer São coisas que poderiam causar muitas mortes E acertar isso aqui de primeira E etc Seria bem complicado Vamos ver aqui Meu Deus, cara Caramba, véi Eu acho que não vai dar, cara Ah, eu demorei ali, véi E se eu consigo Acho que eu sigo o meu botão De pulo na hora errada Delícia de moto, véi Adoro É sim, minha live acontece bastante coisa desse tipo Passar moto barulhenta Porque eu moro bem próximo da rodovia Então Né Não vai dar tempo Tenho certeza Nossa, até que foi rápido ali Eu vou tentar o máximo que eu puder Não Cinco segundos Entrando no tubo ali É impossível Vai chegar próximo do Do switch Caramba, cara Eu só desci ali de boa Nossa, eu só vi o máximo de tempo possível aqui Eu sei, estei só pra... Ainda dá pra... Não vai adiantar muita coisa E... 3, 2, 1 Morreu Esse é o máximo que eu consigo ir Infelizmente, esse é o máximo que eu consigo ir Eu posso tentar mais uma vez Deixa eu ver quanto tempo eu tenho Eu tô com 12 minutos Eu vou tentar mais uma vez Vamos pegar o primeiro ciclo aqui Nossa, eu tinha conseguido Meu Deus do céu, cara Por favor, Mario Pula Em cima dessa bola de espinho Que virou 4 pedaços de vidro Que matam Não sei como Deve ser muito afiado Esse vidro Cá, cá, cá Não tô conseguindo acertar o primeiro pulo Ah Não Please, mano Com certeza é um desafio Do inferno, cara Esse aqui Coisa do capiroto mesmo Tentando manter a calma Sério? Hitbox? Maravilhosa Pior de tudo que A Hitbox desse negócio É horrível, cara É horrível É a pior coisa do mundo Eu sinceramente queria muito passar essa fase Que maravilha, mano Ah, um fato interessante Que o nome dessa hack é Motov Que na real Motov é o criador dela Ele geralmente é conhecido por ser o criador de pitch hacks Inclusive as hacks que ele fez Pity of Death Criaram a categoria por causa dele Categoria de hack pitch Que é impossível de passar um ser humano passar ela Cara, olha Tava lá em cima, velho Por que que não deu Olha essa Hitbox deliciosa, cara Meu Deus do céu Sinceramente, mano Sinceramente Eu vou desistir, cara Ele bateu na parte de cima Que delícia, cara Olha isso, mano Adoro quando isso acontece Eu nem tava segurando o botão de pulo nem nada, velho Meu Deus do céu Tô adoro esse barulhinho de pão Eu vou tentar dar um save state Quando eu conseguir subir Esse negócio vai dar um save state Agora Só vem morrendo não, né Por favor, né Eu consigo passar, cara Ele não andou a tela Eu quero andar a tela Pra ver se eu consigo retardar um pouquinho Que ali É só um toquezinho que eu tenho Tá andando Sinceramente Não tem como pegar os ciclos mais cedo, cara Aqui tem ainda um toquezinho Mas não pode estar segurando o botão de correr Tá Pegando o segurador mais uma vez Nessa parte aqui maravilhosa Porque tem um fucking musher Bem onde passa a corrente Dessa bola de pin Demore muito Segundo pulo, por favor Tem ainda mais oito minutos De novo eu errei, cara Não acredito Eu estou ficando nervoso De novo pela segunda vez Nice Será que vai agora? Meu Deus do céu Estou nervoso Tá Eu tenho que fazer um negócio ali Pra bater nos dois switches Nossa Nice Isso foi top, cara Isso foi top Ah, eu vou salvar aqui Dane-se Vai ser que for agora Tá Recém deu cinco Cara, isso aqui é difícil Cara Isso aqui é difícil Não vai dar de novo Eu não acredito Todos trabalham pra nada Vou salvar aqui Já entrei no cano ali No último Ok Tecnicamente impossível De passar essa fase Sem dar slowdown Com ferramentas emulador E tal Eu vou desistir aqui Ainda faltou Mais de cinco minutos Espero que tenham Curtido aí Dá like no vídeo Segue o canal do Pytrol Segue o meu canal também Meu canal no YouTube É Youtube.com Barra Furiosbr Provavelmente vai estar O link na descrição E me siga também Principalmente me siga Na Twitch Por favor Que é lá onde eu faço live Quem quiser me assistir Fazendo speedrun De Super Mario World E até outros games Que eu tô aprendendo também Quem curte speedrun Se quiser me seguir Na Twitch Eu agradeço muito Também agradeço O Pytrol Por ter feito o convite Pra me fazer Esse desafio maravilhoso Dessa hack maravilhosa E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Falou E até a próxima